Música Neste programa da série Municípios Capixabas, você vai conhecer Viana, o município mais verde da região metropolitana da Grande Vitória. São 311 quilômetros quadrados de montanhas e vales verdejantes, prontos para serem desfrutados. Viana é a cidade da região serrana mais próxima da capital. Fica a apenas 22 quilômetros de Vitória, em uma localização estratégica, pois é cortada pela BR-262, que liga o litoral e a região serrana do Espírito Santo ao estado de Minas Gerais, e também pela BR-101, que liga o sul ao norte Capixaba. A sede do município é um lugar tranquilo, com características de cidade do interior. Eu gosto muito daqui. Calma, tudo tranquilo, né? Ah, porque aqui é um bom lugar. Não tem violência. É ótimo. Seu Sebastião vive em Viana desde que nasceu. Aqui, casou e criou sua família. E ao falar sobre sua cidade, se emociona. Seu Sebastião, há quanto tempo o senhor mora aqui em Viana? 74 anos. As lágrimas vêm e as palavras ficam difíceis. Mas, no fim, seu Sebastião consegue expressar o que este lugar representa para ele. É um lugar que a gente ama desde o novo. Entendeu? A família. Viana é a família. Ela lembra da minha juventude, que é uma coisa que vem naturalmente. Os filhos, oito filhos, que não é brincadeira. Nunca me deram trabalho, sempre foram os filhos bons. Neto eu tenho, quatro netos. Tanto amor pelo lugar é compreendido quando se conhece melhor o município. A harmonia entre a beleza natural e urbana faz de Viana um lugar para ser explorado de perto. E muitos são os atrativos. A antiga estação ferroviária foi inaugurada em 1895 pela Estrada de Ferro Sul do Espírito Santo. Era a via de ligação com o progresso e contribuiu para o crescimento da região. A estação passou por uma grande reforma e hoje abriga peças do artesanato local, além de ser ponto de partida para o passeio turístico Trem das Montanhas Capixabas, que acontece todos os finais de semana e feriados. Outra opção para se visitar é a Casa da Cultura, situada na Praça Central. Entre as peças do acervo está a foto de Paulo Fernandes Viana, intendente-geral de polícia da corte. A cidade ganhou o nome de Viana em homenagem ao intendente, que iniciou o trabalho de povoamento da região. A Casa da Cultura conta com uma exposição permanente em formato de livro aberto, que retrata a história do município e da imigração açoriana, abordando também aspectos geográficos, econômicos e políticos. O espaço de aproximadamente 200 metros quadrados foi revitalizado em 2007. A Galeria de Arte Casarão é outro atrativo que Viana oferece aos moradores e visitantes. A galeria recebe ao longo do ano diversas exposições de arte contemporânea. No local, existe um espaço que funciona como um centro de vivência e abriga um projeto de residência artística. O casarão pertenceu à família Lírio, uma das mais tradicionais da cidade. Estima-se que foi construído na metade do século XIX e, segundo relatos dos antigos moradores, recebeu a visita de Dom Pedro II. O espaço foi restaurado em 2007, readquirindo suas características originais. A igreja Nossa Senhora da Conceição é o cartão postal da cidade. Foi construída por 53 casais provenientes da Ilha dos Açores, em Portugal. Fundada em 1816, a igreja é um monumento com arquitetura barroca. Possui como característica principal suas torres diferentes. O porquê dessa história, todos os moradores conhecem. Essa igreja foi construída pelos jesuítas. No final do século XIX, aconteceu um incêndio e destruiu. E as pessoas, os moradores daqui na época, não construíram, não conseguiram fazer igual ao original. E construíram dessa maneira, diferente, ficou diferente. A próxima atração fica no distrito de Arassatiba, a 8 quilômetros da BR-101. Até chegar ao sítio histórico, já é um passeio. Passa-se pelo rio Jucu, que corta o município, fazendas e belas paisagens. Aqui fica a igreja de Nossa Senhora da Ajuda, que é tombada pelo patrimônio histórico nacional. Possui o arco em cruzeiro, grossas paredes, grandes janelas e piso de pedra. Foi uma das primeiras igrejas a serem construídas no Brasil. Dona Emiliana, a zeladora, conta mais sobre a história da igreja de Arassatiba. Eu sei que essa igreja foi construída pelos jesuítas no século XVI. Com a expulsão deles, veio o fazendeiro Sebastião Vieira Machado, fez uma grande reforma. Então, os negros ajudaram muito. Por isso, vocês estão vendo essas paredes, foi trabalho escravo. E os jesuítas moravam ao lado da igreja, nessa ruína. De lá tem uma porta que eles entravam para cá. Então, eles deram um grande impulso à comunidade, porque eles trabalhavam, eles tinham fazenda de cana. E daqui eles davam o açúcar para Vitória. Então, Sebastião Vieira continuou o trabalho deles, já com os escravos. Conta a história que os jesuítas trabalhavam com os índios, mas os portugueses não conseguindo escravizar os índios, os índios se emprenharam nos maços e foram embora. Então, continuou a grande fazenda já com 800 escravos. Aí eles já plantavam outros cereais, milho, feijão, mandioca, criavam gado e tudo. Agora os jesuítas só trabalhavam com cana. Na Viana atual, a cana-de-açúcar deu lugar ao cultivo do café e da banana. A agropecuária local abastece parte do mercado consumidor da Grande Vitória. O comércio, serviços e a indústria representam a base da economia do município. Para quem quer levar uma lembrança de Viana, na Casa do Artesão em Frente ao Trevo das BRs, você encontra artesanato e produtos naturais, todos produzidos no município. O comércio, serviços e produtos naturais, todos produzidos no município. O comércio, serviços e produtos naturais, todos produzidos no município. O comércio, serviços e produtos naturais, todos produzidos no município.